Meu amigo, minha amiga, nós estamos só dando uma dica agora. Rose, você fez uma abobrinha, pra quem tá ligando agora a televisão, você fez uma abobrinha sem sal, sem nada, na frigideira, sequinha. Sequinha. Você secou ela e depois você colocou por cima, você colocou cheiro verde, colocou alho, você colocou pimentão e tomate. É, cebola roxa, cebola branca, tomate, isso e cheirinho verde, ok? Super sarado, super bom pra saúde. Saudável, pouquinho, pouco sal, bem pouco sal. E o azeite, daí usa um azeitinho de oliva, né? Nesse momento, nós estamos aqui a bordo do Moto Home, você vai ficar aqui com algumas imagens, mas você tem uma dica muito bacana pro dono e pra dona de casa. Você pega... Duas. Duas, né? Você pega muito, muito, umas 20 cabeças de alho que você prepara já em quantidade pra não ficar cheirando o alho durante o que você cozinha. É, já pensou você, todo dia vai lá na cozinha e vai ter que fazer um carinho no marido depois com a mão cheirando o alho, não dá certo, né? Viu, daí você coloca em água. Aí o que você faz? Tira os dentes? Tira os dentes do alho, bota numa vasilha. Com água. Com água, certo? Aí você vai descascando esse alho normal e vai botando na outra vasilha. Aí você tritura. Sujou a mão uma vez só por mês? Tá. Você pode fazer isso, né? Bate no mixer? Aí eu bato no mixer porque eu gosto do alho pedacinho, certo? Tem gente que gosta de bater no liquidificador que fica pasta, mas eu prefiro ele pedacinho. Aí você só coloca daí um óleo. Aí aqui é só óleo. Sem sal. Sem sal, sem nada, porque você vai usar ele pra uma série de coisas. Você pode fazer arroz, o que você quiser fazer. Arroz, a tempero da carne, a abobrinha, a berinjela, que você vai usar. E essa dica você aprendeu com que tia? Esse eu aprendi com uma tia avó. Olha só. A dica de... Não é tia irmã, não? Não, a tia Helena, irmã da minha sogra. Olha. A irmã mais velha da minha sogra. E a tua mãe, como é que é o nome que eu conheci? A voz, a Zilda, vozica. Bonita pra arrebentar. Tá com quantos anos, a voz? Vai fazer agora em maio, 89 anos. E vocês trazem pro camping? Trazemos pro camping. Eles tinham... Começaram a acampar conosco de barraca. E depois foi pro trailer, fomos passando pra motorhome e tal. E depois, uns 10 anos atrás, mais ou menos, o meu pai comprou o motorhomezinho dele pequeno também. Pra ir junto? E sempre junto. Independente disso, eles sempre acampavam conosco dentro. De barraca, de trailer, de motorhome. Mesmo viajando, mesmo com a cabeça super aberta, que conhece gente, conhece o Brasil todo, tal, mas você continua sendo esposa, mãe e avó. Sim, com certeza. A avó melhor ainda. É uma coisa boa. Então faz o seguinte, pessoal, fica com imagem dessa família linda, mas essa dica aqui merece você fazer, beleza? E vamos continuar com pitadas de tempero.